Há muito tempo tenho ouvido a promessa De que virás pra resgatar os frios filhos Mas sempre é fácil, meus filhos Tenho que virar pra ser eterno Só é Deus que eu posso ver ao meu redor Que eu não insisti em tomar meu coração Mas Sua mão te faz melhor Pra merecer o instante em que direi então Senhor Jesus, estou aqui Explode e enfim, Senhor, vamos subir Tu sempre quis olhar teu rosto como agora Me leva para o céu Vamos subir Mesmo que todos os amigos se afazem Que eu seja perseguido em meu viver Tua presença em mim na vida É o que importa Tanto a certeza de que não vou merecer Eu posso ver ao meu redor Que não insisti em encontrar meu coração A Sua mão A Sua mão Me faz melhor Pra merecer o instante em que direi então атели Senhor Jesus, estou aqui Senhor Jesus, estou aqui O Divinçou Vamos subir Eu sempre quis olhar meu rosto como a pálvora Me leva para o céu, vamos subir Já posso lê-la que me espera Já posso contemplar o seu olhar Eu sempre quis olhar meu rosto como a pálvora Me leva para o céu Vamos subir Amigo 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 Amigo